Olá, você que assiste a novela Os Dez Mandamentos pela TV Brasil, mas ultimamente você não está conseguindo assistir, não é mesmo? Logo abaixo desse vídeo tem um link, você vai clicar e vai diretamente para o play da TV Brasil online. Se Ramsés não ceder, daqui a pouco não haverá mais reino para ser governado. Moisés procura o rei para alertá-lo. Será possível que ainda não se deu conta de que as coisas só vão piorar se continuar agindo assim, Ramsés? Nada nem ninguém é mais poderoso do que o Horus vivo na Terra. Mas recebe uma forte ameaça. Se continuar insistindo, não me deixará outra escolha. Eu serei obrigado a te matar. Quinta-feira, 26 de agosto, Unity convence Korah a visitar os primos para saber mais sobre os segredos do cajado de Moisés. Pazé entrega um preparo para Shibali Garrish passar nas mãos e pernas e evitar a coceira causada pelos piolhos. Os cozinheiros ficam impressionados com o fato de Uri não ter sido atacado pelos piolhos e passam a acreditar que a praga realmente tenha sido causada por Deus. Nefertari se irrita com a praga dos piolhos e diz que o responsável por isso deveria morrer queimado. Ramsés se rende à praga dos piolhos e deixa Nefertari admirada ao ver o marido de joelho no chão. Korah vai até a casa de Joquebede e Cínico pede desculpas para Tia e Miriam. Moisés e Oséias conversam sobre o desespero que o povo egípcio tem passado com as pragas e, sem saber, começam a treinar o sobrinho para ser seu sucessor. Korah finge acreditar no poder de Deus e, durante a conversa com Joquebede e Miriam, se convence que o poder de Moisés vem do cajado. Oséias diz acreditar que Korah passa informações para os feitores e pede para Miriam e Joquebede tomar cuidado com ele. Korah se encontra com Unity e conta para a mãe de Nefertari que o poder de Moisés está mesmo no cajado. Deus fala novamente com Moisés e diz que a praga dos piolhos cessou. A voz diz ainda que o coração de Ramsés continua endurecido. E pede que Moisés vá novamente ao encontro do faraó. Os egípcios ficam aliviados com o final da praga dos piolhos. Renutimiri procura Pazé e diz que está preocupada com o ego de Ramsés. Pazé pede à princesa tentar falar com o faraó. E Caine anuncia a Ramsés a chegada de Moisés. Radina fica encantada com a presença do pastor. Leila diz a Garrigui que o faraó deve libertar os hebreus a qualquer preço. Renutimiri vai até o quarto de Nefertari e diz que precisam conversar. A princesa tenta convencer a falar com o faraó e deixa Nefertari irritada. Moisés pede mais uma vez a Ramsés que liberte o seu povo. Caso contrário, o reino será invadido por moscas. O faraó ri da cara de Moisés e diz que não irá ceder. Os dois têm um momento de nostalgia e conversam amigavelmente. Ramsés, no entanto, diz para Moisés que se ele não parar com as pragas, será obrigado a matá-lo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti